A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais aumentou a estimativa de produção de soja na safra 2021 para o recorde de 130,5 milhões de toneladas. Se confirmado, o volume vai ser 4% superior a 125 milhões de toneladas que a associação projetou para o ciclo 19-20. Já a área deve ter incremento agora na próxima temporada de mais de 2% e chegar a 37 milhões, é isso? Mais de 37 milhões de hectares. Vamos confirmar todas estas informações e detalhar com o Daniel Furlan, da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Ele que é economista-chefe da ABIOV. Seja muito bem-vindo, Daniel. Boa tarde. Um prazer tê-lo conosco. Eu quero só confirmar, se você puder falar mais um pouquinho, o seu nome, como é que estão as suas expectativas, Daniel, porque eu acho que a gente está com o seu áudio picotando e eu não quero que a nossa audiência perca nada da sua informação. Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem, sim. Talvez seja por causa do telefone. Melhor. Vou falar um pouco mais perto, então. Excelente. Melhorou, Daniel. Diga pra gente, a ABIOV aumentou em pelo menos 5 milhões de toneladas a previsão agora para o ciclo 20-21. No ciclo 19-20, o atual estimou 125 milhões. E agora acredita que vai ser atingido um novo recorde? Exatamente, Kevin. Naturalmente, que são os primeiros números, uma primeira avaliação que fizemos agora, em agosto. Os nossos números mais definitivos começam a ser divulgados a partir de outubro. Porém, já temos uma expectativa muito positiva para a safra 2020-2021, no que canje tanto a produção quanto a demanda pela soja brasileira. Temos uma expectativa muito favorável para o aumento do esmagamento de soja, bem como para números que continuam muito firmes para a parte de exportação de sal de em grão. Agora, a Diga... Números que trazem uma excelência expectativa. Pois é. Eu quero detalhar com você, antes da gente chegar nos números de esmagamento, exportação, ainda ficar um pouquinho nessa primeira informação. 130,5 milhões de toneladas, é o que a BIOV divulgou no seu mais recente estudo, como previsão para a temporada 2021. Estes fatores, quais são os fatores que puxam esse resultado? Um deles, você já alertou para a gente, é incremento de área, que vai ficar ao redor de quanto e em quais regiões prioritariamente vai aumentar essa área, hein, Daniel? Está perfeito. No caso da área, nós temos uma estimativa inicial de 37,8 milhões de hectares. O que, baseado nas nossas estimativas também de áreas, compreende um aumento de cerca de 2,3% da área cultivada com soja no Brasil. Considerando, então, que o aumento da produção estimada por nós é ao redor de 4%, Então, a gente pode considerar que o aumento da produção, ele vai vir em partes mais ou menos semelhantes, né, em termos de aumento da área plantada e também de produtividade, linha de produtividade. Muito bem, então... Nós, na BIOV, não fazemos uma avaliação regionalizada, Mas nós sabemos que existe potencial muito grande de exploração de terras já abertas, áreas já desmatadas, enfim, de passagem, né, conversão de passagem em diversas regiões do Brasil. Nós vemos aqui, com números positivos que o Complexo Soja tem apresentado, em termos de ganhos para o produtor, para a indústria, Nós vemos um aumento do interesse pelo cultivo de soja no Brasil, Inclusive em áreas que acabam sendo em concorrência com outras lavouras, né. Então, a gente está vendo isso, alguma migração de áreas de outras lavouras também para a soja. Mas, principalmente, na parte de conversão de passagem. Muito bem, agora diga para a gente, como o aumento da mistura do biodiesel ao diesel com o B13 a partir de março de 2021, vai impactar o mercado doméstico na sua avaliação? Perfeito. Bom, primeiro, eu gostaria de falar que o mercado de diesel tem que se comportar de uma maneira bastante favorável a despeito da crise econômica, da pandemia. Isso graças às boas notícias que o agronegócio sempre traz para o Brasil, estão com safra de grãos recordes, lavouras crescentes, e, enfim, todo o consumo envolvendo o diesel, que também compreende o transporte urbano de passageiros, né. Então, nesse sentido, a demanda por diesel comercial, ela continuou bastante elevada, e isso tem sido um grande demandante por biodiesel, né. A partir do ano que vem, a partir de março, nós temos o início da mistura de presa. E pelas estimativas da biose, isso compreenderá, então, uma produção total, em 2021, de 7,3 bilhões de litros de biodiesel, o que também gera um aumento da demanda pelo óleo vegetal, né, basicamente o óleo mistório, que hoje compreende cerca de 75% a 80% das matérias-primas usadas por biodiesel. Então, dado que nós temos já esse cronograma, né, de aumento da mistura, essa perspectiva favorável para o biodiesel, naturalmente que nós teremos também todo o complexo de esmagamento de flora voltado para atender essa produção crescente do biocombutível. Muito bem, você falou em perspectivas de safra recordes, 130,5 milhões para a temporada 2021. Falou numa expectativa de esmagamento previsto para a nova temporada, também atingir um recorde. Falou das implicações, o aumento da mistura do biodiesel ao diesel, passando para B13 a partir de março de 2021. E eu também sei que a BIOV estima exportações ao redor de 80 milhões de toneladas no novo ciclo, que ficaria praticamente igual à expectativa que vocês têm para a temporada atual. Dito tudo isso, Daniel, a expectativa é que, se não houver a confirmação dessa produção recorde que vocês estimam, a prova pode começar com um estoque de passagem baixo e também com uma escassez de soja no mercado brasileiro, na sua avaliação? Olha, nós não trabalhamos com nenhum cenário de escassez, né. Primeiro lugar, nós sabemos aí que a perspectiva de aumento de demanda, parelo, trolo de esmeralto, por si só vai motivar com que a indústria esmagadora atenda todas as necessidades internas que o Brasil tem, né. No caso da demanda externa, demanda por soja em grão, a gente já está falando de um cenário bem mais estável do que esse ano, né. Ninguém podia prever essa pandemia, essa oscilação cambial que nós tivemos, enfim, todos esses efeitos bastante impactantes em todos os produtos do complexo de soja. Então, para o ano que vem, nós trabalhamos com um cenário muito mais preguiçado, né. E assim que a gente vai, espera que aconteça, então, para 2020. Então, qualquer alteração, tanto positiva quanto negativa, na safra, com certeza vai ser muito bem administrada e equacionada pela indústria para atender todas as necessidades que o Brasil precisa. Tá certo. Vamos acompanhar tudo isso de perto. Daniel Furlan, a BIOV, muito obrigada pela presença, desejo uma ótima semana e volte sempre. Atualmente, muito obrigado. Obrigada.